Gostou o que fazem? Voltamos aqui, primeiro bloco do Cine Destilado. Estou aqui com a Júniora Schalke, atriz do Vidas Partidas, Os Três, Trata de Liste 2, E Aí Comeu, Ale é Para Todos, Vips. E esse é o novo filme dela, Eu Sinto Muito, dirigido pelo Cristiano Vieira. Ele escreveu também esse filme, né, o Cristiano? Ele escreveu junto com Antônio Balbino. Antônio Balbino. O primeiro filme dele foi um documentário chamado Um Domingo de 53 Horas, que é sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No Eu Sinto Muito, a trama, o Júlio é um cineasta produzindo um documentário sobre transtorno de personalidade borderline. Para isso, ele acompanha três pessoas que apresentam alguma crise e ou instabilidade emocional que têm dificuldades em manter relações interpessoais, seja por terem sofrido algum tipo de forte de trauma ou não. Quanto mais o jovem acompanha seus personagens, mais ele entende como funcionam seus relacionamentos, a forma com que lidam com o tratamento, as crises e como o borderline se manifesta em situações cotidianas. Eu tenho muita sorte, porque eu já assisti o filme, apesar do pré-estreia ser amanhã, que eu vou também. Eu gostei desse filme, eu achei que ele trata com muita empatia pessoas que têm transtornos, que foi uma coisa gostosa, né. Geralmente, você vê o tratamento de pessoas que têm algum tipo de transtorno ou algum tipo de problema de saúde mental, como se fosse uma pessoa perigosa, como se fosse uma pessoa que vai criar problemas para as outras, né. E esse filme, eu achei que ele foi muito… Teve muita empatia com os personagens, né. Ele separa bem, ele trata bem todo mundo. Ele trata de uma maneira realista, né. Com o que afeta não só a pessoa que sofre do transtorno, mas… As pessoas em volta, né. Como que foi pra você se preparar pra esse personagem? E que tipo de pesquisa que você fez? Bom, eu pesquisei sobre o transtorno. Eu fiz psicologia na faculdade. Ah, legal. Mas eu não conhecia o transtorno borderline. E aí, quando eu fui convidada pra fazer, foi muito interessante me aproximar desse universo. Eu tive acompanhamento terapêutico, um terapeuta muito bacana, que foi o Fabrício. Ele fez todo o acompanhamento junto com a gente, me ajudou a construir essa personagem. E lá também eu tive contato com pessoas border também. Então, foi um processo bastante intenso, bastante… Desafiador. Desafiador. Intenso, acho que é a palavra mesmo. Pra que acontecesse essa aproximação, né. De como que é que essa pessoa sente mesmo. Acho que o nome do filme, ele tá muito bem colocado. Eu fui entender essa sacada do nome hoje de manhã, que eu tava escrevendo aqui. Eu sinto muito. Ah! É, porque o transtorno borderline, acho que é bom a gente falar, ele é um transtorno que agora a gente tá conhecendo ele mais, né. Ele fica um pouco entre a bipolaridade, a depressão e a ansiedade. Fica difícil de diagnosticar. Mas hoje tem de 2% a 3%, a OMS diz que de 2% a 3% da população brasileira sofre de transtorno borderline. Não é pouca gente isso, entendeu? Realmente, não é pouco. Então, acho que é necessário que a gente fale sobre isso mesmo. E aí, esse transtorno, ele tem essa característica de uma intensidade e uma hipersensibilidade nos relacionamentos, né, nas emoções. Então, realmente, eu sinto muito. É interessante que o filme mostra, né, como dissemos, o sofrimento nunca é só da pessoa com o transtorno, né. Que foi algo que eu achei super interessante. A sua personagem, ela tá dizendo em um momento… Eu odeio que minimizem a minha dor. Sim. Eu acho que é isso que acaba acontecendo muito, né. Nós acabamos de passar pelo Setembro Amarelo, né. Que é um mês inteiro que nós temos em um ano pra falar sobre saúde mental. É um mês sobre reflexão, né, principalmente. E esse filme aborda isso, né. Sem dar spoiler, né, mas tem uma abordagem em relação a isso. E dia 10, o 10 vai ser o dia da saúde mental, né. É, que é o dia da estreia. É, que é o dia da estreia desse filme. Eu até achei interessante, porque o outro filme que tá estreando, né. Que estreou agora quinta-feira é o Coringa, do Todd Phillips. É, que tem tudo a ver, né. Tem um pouco essa questão da saúde mental, mas ele trata de uma maneira muito superficial. Ele trata de uma maneira que eu vou falar aqui no segundo bloco do programa. Esse filme é mais cuidadoso, assim, no estudo. Eu achei que ele teve mais respeito pelo tema. Como você acha que nós, como sociedade, podemos trabalhar pra deixar o mundo um pouco mais fácil pras pessoas com esse tipo de transtorno? É, eu pensei muito sobre isso durante o Setembro Amarelo, né. Porque a gente tava pra estrear. E eu me envolvi muito com essa questão desse filme. Achei que é uma questão muito delicada. E pelo que eu tenho visto, nesse mês que passou, a gente como sociedade tá encarando a saúde mental de uma maneira um pouco diferente do que alguns anos atrás, assim. A gente tá começando a ver a saúde mental como uma questão de saúde. Na verdade, é simples assim, né. Tanto da mesma forma como a gente vai no médico pra ver uma questão no joelho, a gente tem que ir no médico pra ver uma questão mental, né. De uma sensação, de uma dor, de alguma coisa. A gente precisa mesmo se cuidar. E a saúde mental não tá afastada disso. Isso é se cuidar, né. O que é engraçado, a gente fica com febre e a gente toma um Advil. A gente tá com uma erupção cutânea, a gente passa alguma coisa. E quando a gente tá triste, a gente fica dentro de casa, entendeu? Fica dentro de casa e não fala com ninguém. Toma álcool, né. É, então… Isso era uma outra coisa também que é legal falar, mas… A saúde mental é uma coisa que… Todo mundo fala sobre, ah, tem que ter mais empatia, né. Só que no fringir dos ovos, quando a gente tá na rotina do nosso dia a dia, é difícil a gente ter empatia. Claro. Na verdade, a gente tá muito ensimesmado, né. Cada um tá muito dentro da sua bolha, que a gente extravasa, extravasa pro outro e não pensa como é que o outro vai receber aquilo que a gente tá falando. Ou como é que o outro tá se sentindo. Ou, tipo, se o outro tá irritado, ou tá puto, ou te xinga, ou faz alguma coisa com você. Porque talvez ele esteja com algum problema. A gente, às vezes, não pensa sobre isso. Isso é empatia, na verdade. É uma coisa concreta. Se colocar no lugar do outro. É, quando a gente tá na situação, tipo, tá acontecendo um maior perrengue. Você entender que você tá no perrengue e que a outra pessoa também tá no perrengue, né. Então, a gente ter essa empatia mesmo e suavizar a nossa emoção pra tentar entender o que o outro tá passando. Eu acho que é pra além da empatia. Tipo, é porque empatia acaba ficando muito… Ah, não, mas eu sou super. É, eu me preocupo com os problemas dos outros. É, exatamente, sabe. Todo mundo quer achar que é um bom ser humano e que faz as coisas pelas outras pessoas, né. É, mas aí a gente acaba não sabendo como conversar. Às vezes, a gente saca quando a pessoa não tá bem. Mas a gente, às vezes, não sabe como chegar. Ou acha que a pessoa tem algum lugar pra resolver. Ou no caso de uma pessoa borderline, né, de você minimizar a dor, né. É, porque realmente a gente sente diferente. É o que a pessoa tá falando, né. Exatamente, parece muito excessivo e a gente não tem dimensão. Como assim, você não lavou o prato? Calma, é só um prato. Não, mas pra mim não é só um prato. Ela tá sentindo que aquilo é o fim do mundo, né. Então você realmente tem que ter um jogo de cintura aí pra entender que é importante pra aquela pessoa naquela hora. Não, tá bom. Vamos conversar sobre o prato. Vamos conversar, é. E aí, vê se precisa de um tratamento maior, como é que vai dar a sequência, né. O filme, ele é interessante porque ele aborda três histórias distintas. Em três momentos diferentes de tratamento, né. Em uma história, ela não tá tão dentro do tratamento. Ela não gosta de tratamento. Na segunda história, ela sabe que precisa do tratamento, mas às vezes ela não dá a sequência. E na terceira história, acontece um tratamento mais adequado. Então a gente vê, assim, uma gradação de níveis diferentes, né, do transtorno em si. E é muito interessante acompanhar. Acho que por isso também tem a empatia, porque quando… Ai, vou antecipar um pouco a pergunta. Não, fica à vontade. E vai acontecer. Porque quando a gente começou a se envolver com o filme, teve várias pessoas que falaram, gente, eu sou muito borderline também. Sabe? Porque na verdade, a gente tem, assim, a sociedade hoje em dia tá num frisson, né. A gente tem acesso a drogas, álcool, balada, né, festa, música, não sei o quê. Que deixam a gente num estado de êxtase. E aí tem o dia seguinte, né, a ressaca, sei lá. Tipo, só fazendo uma pequena comparação, que são… Os altos e baixos da nação. Os altos e baixos. E algumas pessoas são mais sensíveis a isso, né. Então, enfim… E o próprio vício em endorfinas, né, do Instagram, das redes sociais, né. Exatamente. Esse movimento de você puxar pra cima o Instagram esperando a próxima recompensa, né. Esperando a próxima foto, o próximo comentário, o próximo coraçãozinho, né. Exatamente. Isso aí faz um mal danado. E o nível de comparação, de ansiedade que gera, né. Essas empresas contratam gente que trabalha em cassino de Las Vegas pra fazer esses aplicativos nos viciarem o mais possível. Porque quanto mais tempo a gente passa no Instagram, mais a gente tá dando dinheiro pras pessoas que anunciam no Instagram, né. Então, eles querem que a gente fique o maior quantidade de tempo lá possível, né. Então, isso também. A gente não tem ideia do impacto que as redes sociais vão fazer na nossa saúde mental nos próximos 10, 15 anos. A gente tá começando a entender isso agora. Exatamente. É uma coisa muito rápida, né. Exatamente. Mas mesmo assim, tem gente que sente mais. Tem gente que sente mais, né. É verdade. Eu percebi que no filme, né, a sua personagem, ela tem maquiagem carregada, né. Ela tá sempre com umas roupas super vivas. Tem uma camiseta da Harley Davidson, né. Você pode falar um pouco da decisão de direção, ou de figurino, ou de visagismo, ou sua. Às vezes eram roupas da própria atriz, né. Quando a gente tá falando de ser independente nacional. Não, nesse caso não. Às vezes, ah não, esse aí era da minha mãe, eu peguei emprestado pra trazer pro set, né. Não, mas a Isabelle é intensa. A Isabelle foi uma personagem muito gostosa de fazer, porque essa intensidade dela… Ai, pra mim como atriz foi um deleite, né. Porque quando a gente tá sentindo mesmo, aquilo dói muito. Mas quando a gente tá emprestando corpo e sentindo, extravasando, é uma catarse, na verdade. Então, pra mim foi muito gostosa de fazer. Ela tem ápices de alegria que são deliciosos. E as crises dela também são intensas pra caramba, são dramáticas pra caramba. E eu acessei os meus dramas, eu acessei as minhas mágoas. Eu acessei as minhas dores, minhas perdas. E foi bem intenso. Na parte do figurino, ela extravasa dessa maneira, né. Ela marca o olho, ela marca a boca. Acho que o Cris, né, a direção, teve esse intuito de realmente mostrar o quanto que ela é intensa. Entendeu? Então, as coisas são bem marcadas. E ela tem uma coisa muito distinta, assim, né. De marcar quem que é ela fora do profissional, porque ela é uma enfermeira. É verdade. Ela é uma enfermeira. Então, na enfermagem, ela é comedida, ela é aquela persona, né. Aquela personagem, ela faz quase uma personagem dela. Mas ela é super… é uma enfermeira super qualificada. Ela corresponde a todos os itens. Ela, mesmo sendo borderline, ela não tem uma crise na profissão. Ela tem um controle. O que tira ela do eixo é a questão emocional. A personagem da policial, a mesma coisa, né. Ela também não foge no trabalho dela, ela não comete nenhum excesso. No caso da policial, ela lida com o excesso na adrenalina. Aquilo que deixa ela mais estimulada, né, na verdade. É que essa intensidade da situação ali, da hora… Acaba virando a válvula de escape dela pro transtorno. Entendi. Dá até pra fazer um segundo paralelo aí com Coringa, né. Que é esses presentes desses tipos de personagem, né. Que você consegue fazer tanto o extremo da euforia, quanto o extremo da perda de lugar, né. Porque você passa por todos os sentimentos possíveis nesse filme, né. É um presente isso, né, que a maior parte dos filmes ou você tem que jogar lá embaixo. Ou vai ser uma cena só que você vai poder se exaltar, né. É, depende, depende. Acho que… A gente tem… Eu tenho tido a oportunidade de fazer… Bom, na série O Negócio, eu tinha uma gama da Luna, que é a minha personagem. Que era também bem gostosa, assim. Mas essa personagem, a Isabelle, ela é muito mais intensa. Ela é muito… O ápice e a queda são muito maiores, então não dê leite mesmo. Qual que é a diferença pra você entre atuar em cinema ou atuar na televisão, em novela? Você percebe alguma diferença na hora de preparo? É… Eu venho do teatro, né, eu estudei teatro. E aí, pra mim, a maior diferença é que a novela é uma obra aberta. Então, a gente realmente não sabe exatamente pra onde que o personagem vai. Então, a gente tem um desenho dele inicial. E esse desenho pode se modificar na novela. Enquanto que numa série de TV… Na série, ele também vai se modificar. Mas ele vai se modificando aos poucos, em blocos, né. Você tem até… Você tem a primeira temporada. Então, você tem do começo ao fim da primeira temporada. Você vai trabalhar aquele bloco daquele personagem. É, pra um filme de uma hora e meia, duas horas. Você quer que o personagem tenha uma transformação entre o começo do filme e o final do filme. Pra que ele tenha um aprendizado e um arco. Exatamente. Pra uma série de TV, você quer que o personagem mude o mínimo possível em cada temporada. Ah, não, depende. Pra que tenha tempo. Então, o que foi o grande divisor de águas disso foi o Breaking Bad, né. Que ele muda completamente no primeiro episódio. É. E ele vai mudando até o final. Mas, em geral, nas séries, você demora mais pra mudar o personagem, né. Ou ele chega até o final e não mudou nada. Que é o Feminino Soprano, por exemplo. Ele começa e termina igual a que ele começou. Todo o arco dele é mentira. No negócio, a Luna, ela tem uma transformação que foi interessante. Porque ela vai amadurecendo ao longo do percurso. E pra mim, como atriz, eu tinha uma Luna na primeira temporada. Quando eu ia viver ela na segunda temporada, ela tava… Já ela tinha se modificado, ela tinha amadurecido de alguma maneira. Ou ela tava perdida ainda. Só que eu já não era a mesma pessoa e ela já não era a mesma personagem. É muito interessante esse retorno que a gente faz ao personagem em série de TV. E acho que a diferença principal é essa. Mas também tem um pouco da produção, né. Porque a novela, ela demora sete meses, mais ou menos, a execução. Então você tem uma aproximação com o personagem que é muito intensa. O filme, você tem um tempo específico, né. Esse filme, por exemplo, ele foi um filme de baixo orçamento. Ele foi um filme independente. Então, a gente teve uma… Ele foi bem conciso. A gente não teve muito tempo pra filmar. Diferente da série O Negócio, onde eu tinha mais tempo, tinha… Mais estrutura, né. Eram 13 episódios, tinha mais estrutura e tal. Então, são algumas diferenças de produção. E também no estilo de interpretação que você vai facilitar ali, né. Eu sempre digo isso, quando eu faço alguma resenha de algum filme, alguma coisa, uma crítica. Quando é um filme nacional independente, eu sempre dou meio ponto a mais direto. Porque eu sei que o trabalho pra fazer um filme nacional de baixo orçamento, né. Você tem tantos problemas, né, ocorrendo ao mesmo tempo. Que só de realizar aquele filme já é um milagre, né. É, porque quando você vai fazer a cena… Você vai fazer a cena ali naquela hora. Não tem isso de você ensaiar. Como no teatro, né, a gente ensaia, ensaia, ensaia. E aí, depois a gente vai ensaiar com o cenário e aí vai estrear. No set de filmagem, a gente vai ensaiar. A gente pode até ter tempo de ensaiar antes. Mas a gente vai ensaiar mesmo no lugar naquela hora. Isso sempre, né. Sempre não, porque tem alguns filmes… Você pode até fazer uma leitura de mesa, né. E tem um pouco… É, não. Tem filme que consegue fazer uma antecipação do local, sabe. Do cenário. Mas não são todos. Nesse filme, especificamente, a gente não tinha. E mesmo assim, no dia é diferente, né. No dia é diferente. Às vezes choveu, às vezes tá frio, né. É totalmente diferente, exatamente. Então, ali na hora que vai acontecer… Dependendo do tempo que você tem pra fazer cada cena, você consegue lapidar um pouco mais ou não. Nesses casos onde você não tem tanto orçamento, né. Você vai precisar fazer uma quantidade maior de cena no mesmo dia. Isso significa que você tem menos tempo pra lapidar a cena. Então, a qualidade, ela vai ficar diferente. Só que nesse caso, eu acho que isso também é uma coisa legal do jogo, do cinema, sabe. Porque o negócio acontece. Sim. Independente desse tempo, tal, não sei o quê. Você chegou, você já sabe como é que vai ser a produção. Então, o negócio flui. Tá todo mundo dedicado ali, todo mundo junto. Tem uma sinergia, é muito legal. Eu adoro, sou apaixonada. Eu gosto de cena de guerrilha por isso, né. O General Patton falava que pressão faz diamantes. É, é verdade. Sai cada coisa que ele… E às vezes, o público geral nem percebe, né. Assiste, ah, foi um filme ok. Aí você fala, cara, você não sabe o quanto que a gente pegou pra fazer o básico, né. Mas dá uma satisfação muito grande como criador, né. Porque você vê no final, porra, a gente fez esse take aí. Duas da manhã, numa rua aqui. A gente não tinha permissão pra filmar. E ficou lindo. Tem até uma cena, que eu até te perguntei, né, lá fora. Que é uma cena que você tá contracenando com o Roku, né. É Júlio… Roku Pitanga, né. O personagem dele é o Júlio. Em que você tá saindo meio bêbada, né, de uma balada. De uma balada, é. Ele te oferece uma carona, né. E você joga o cigarro. E eu vi ele pegando o cigarro do chão e fumando, né. E tinha alguma coisa nessa interação. Eu falei, putz, acho que essa cena foi improvisada, né. Porra, ele me pegou no porro. Conta pra mim um pouco, como é que foi o estado no set do diretor Cristiano Vieira pra vocês irem incrementando nessas horas e dar margem pra improviso, né. Porque eu acho que acrescenta muito ao filme essas cenas. O Cris deixava a gente muito à vontade. É um diretor que tem muita escuta. É um cara muito legal. Eu adorei filmar com ele, ele é super generoso. E aí, tinha uma coisa também que os takes eram longos. Então, a gente tinha… A gente não tinha corte. Não era uma coisa assim, ah, vamos cortar, vamos fazer aqui, né, e depois corta pra cá, sabe. Eram cenas que tinham… Era um plano sequência, entendeu? Então, nessa cena especificamente, eu saio andando. Eu dobro a esquininha, assim, vou andando até o carro. Ele abre a porta, coloca no segmento. Ele me chama antes, ele me chama durante o percurso. Isso não tem corte. Até a gente entrar no carro, não tem corte nenhum. Então, pra gente ir fazendo, a gente… Ah, o Cris deixava a gente solto, porque tava a câmera na mão, sabe, Marconi arrasando a fotografia. E a gente, tipo, embolando, né. Vamos lá, a gente vai. A cena tem esse começo, esse meio e esse fim, e a gente vai que vai nesse, entendeu? Ele até falou, acho que descobri seus segredos todos. Tava no roteiro essa fala, você lembra? Não lembro. Eu fiquei muito curioso naquela cena, vou ter que perguntar pra ele amanhã. Pergunta! Você tem alguma última coisa pra falar pra quem tá ouvindo aí em casa sobre o filme? Ó, vê se tem alguém perguntando alguma coisa, a gente já responde agora. Porque senão, eu vou encerrar aqui falando que, ó, o filme estreia no dia 10 de outubro no Projeto Asset, que é uma parceria do Cinemark com a Hello Company. Que tem uma programação semanal dedicada a obras brasileiras de ficção e documentais que geralmente não teriam acesso a passar no cinema. É de segunda a sexta-feira, às sete horas da noite, em 20 cinemas, em 19 cidades do país, com preço especial. Então sai baratinho ainda pra assistir. Dá uma olhada na programação e mais informações, o cinemark.com.br barra projeta as sete. Quer falar alguma coisa sobre o filme? Uma última mensagenzinha? Ah, eu quero dizer que o filme tá uma delícia, tá super legal. A gente fez com muito amor. E o tema é super interessante, é necessário que a gente fale sobre isso, que as pessoas saibam mais sobre isso. Porque tem muita gente lidando com essas questões de saúde mental. Ele estreia no dia da saúde mental. Então vamos ao cinema, galera, por favor! Juliana, eu vou te convidar aqui pra ficar aqui no segundo bloco comigo, pra comentar comigo os filmes, pode ser? Pode ser. Eu vou jogando em você algumas ideias. Ai, meu Deus! Pazotto, roda pra gente o nosso intervalinho e voltamos aqui a pouquinho. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Escuta agora ou...